nossa cara que tragédia hoje nós vamos fazer uma experiência absurda porém científica que é o que nós vamos fazer um escapamento baseado numa experiência do nicolas tesla que basicamente é a válvula de tesla bem não vai ser bem uma válvula de tesla mas vai ser baseado no funcionamento dela eu fiz um rascunho aqui quer dizer um rabisco falando que é um rascunho e para você tá entendendo mais ou menos como vai ser o funcionamento aqui vai estar o pistão e vai sair os gás para cá é o ar com pressão vai vir vai seguir no escapamento e chegar aqui pode chegar aqui ele vai encontrar essa bifurcação vai seguir um cadear para lá e vai entrar para cá também na hora que entrar aqui ele vai bater aqui no final voltar também com pressão e vai encontrar com esse que tá indo então vai perder pressão na hora que ele tiver indo ele vai pegar outra bifurcação de novo vai chegar aqui no final vai bater aqui vai voltar e vai encontrar com esse que tá aqui vai perder pressão de novo e aqui também vai contar mais a bifurcação e assim vai encontrando até no final e todas essas bifurcação vão dar alguma resistência para ele o ar então quando chegar aqui no final basicamente ele vai sair bem menos pressão e bem menos barulho bem assim é nossa intenção que vai acontecer e mas o certo mesmo dá certeza nós vamos ter só depois que nós fizermos tudo e fazer os testes mas nos nossos testes pessoal vamos fazer algumas comparações de barulho para isso eu comprei até um decibelímetro aqui para nós ter precisão de quanto de barulho que vai sair cada um deles e nosso teste vai ser assim eu vou fazer a medição com o escapamento somente o cano igual tá ali vou fazer a medição também com o escapamento o escapamento novo que eu comprei aqui e vamos fazer a medição também com o escapamento que nós vamos fazer para nós ver se ele vai ser pelo menos um pouco funcional o tubo que nós vamos usar vai ser esse daqui ele dá um e um quarto de polegada da 32 milímetros o original aqui do escapamento ele dá 34 milímetros mas acho que muda mais é por fora porque ele é um pouco a parede dele um pouco mais mais grossa mas nós vamos usar esse daqui mesmo que é quase igual e também é o único que nós temos então vou acertar a ponta do escapamento e fazer um corte de 30 cm do nosso tubo e aqui eu vou cortar com 65 é mas agora eu vou aproveitar essa inclinação do primeiro corte aqui e vou cortar mais oito pedaços de 15 cm tubos todos cortados agora é a hora mais complicada que é para nós fazer as as bocas de lobo nós tem que fazer boca de lobo né de fora a fora aqui em todos eles podem estar encaixando certinho aqui no tubo e depois de estragar os pedaços de tubo e fazer uns moldes de papelão eu cheguei à conclusão que eu vou usar esse molde que eu fiz parecido com uma unha quer dizer com essa unha já marquei a posição de cada um deles aí ó setinha para cá vou de cá setinha para lá eu já marquei de fora a fora dividido certinho e só esse primeiro quando o ar vim de lá cara pressão eu não vim de lá já vai bater de cara nesse aqui e já vai perder bastante pressão cara aí para cá vai perdendo acho que vai ficar de show de bola demais cara fiz o primeiro corte aqui e olha só para vocês verem como é que eu vou encaixar essa parte daqui ó a primeira aqui vai ficar rente com a parte do tubo aqui ó desse jeito ali ó a segunda parte vai passar para dentro do tubo aqui ó fazendo do tubo de escapamento olha só para vocês verem ali vai ficar pareado e a segunda que vai passar para dentro para poder tá cercando um bocado do ar porque o o o gás né vai vir aqui na hora que ele vem aqui ele vai passar direto aqui por dentro que nós chegamos na segunda parede aqui ele vai acertar aqui e vai subir aqui com mais pressão desse jeito ele vai dar aquela turbulência para que a fora que vai perder bastante pressão e desse jeito aqui só falta mais sete para nós fazer alguns centímetros depois cara olha só como é que esse negócio com estiloso rapaz para quem gosta de escapamento só o cano é só pegar e colocar lá então posicionei o tubo do escape em cima da mesa e foi soldando os outros tubinhos de um lado e do outro alinhado com a mesa para evitar de ficar um para lá outro para cá tudo torto e eu devo admitir para vocês que não tá sendo muito forte soldar porque a parede desse tubo é muito fininha mas olha para vocês verem como é que tá ficando lá dentro então não sei se tá dando para vocês verem direitinho mas é isso aí ó rapaz mas esse negócio tá dando mais trabalho que eu imaginei mas agora tá praticamente quase pronto pessoal eu poderia pegar ele do jeito que tá aqui ó e só soldar ali emendando na ponta do escapamento ali mas como que eu quero fazer os testes depois para nós ver qual a diferença dos barulhos quero ligar ele direitão e colocar isso aqui depois colocar outro então não posso soldar nós tem que fazer alguma coisa para nós tá emendando ali para nós tirar e colocar e só agora que eu percebi que o meu pneu tá murchinho tá no osso então cortei dois pedacinhos de tubo um que encaixa certinho no escapamento que estou fazendo e outro que encaixa certinho no tubo do escapamento original da moto só deu os dois no escapamento que estou fazendo e fiz um cortezinho na conta que vai servir como que se fosse uma abraçadeira só dei uma porquinha de um lado e de outro e aqui vai funcionar desse jeito só o tubo original da moto vai encaixado aqui ele encaixa bem justo aqui ó essa primeira porca eu comi a rosca dela não tem rosto e a segunda porca já tem rosto que vai apertar assim e para ficar um pouco mais justo nossa comparação fiz uma tampinha usando esse pedacinho de tubo preguei uma broca com a mesma diâmetro do furo do escapamento original e furei a tampinha e fiz um furinho do lado e só dessa porquinha para tá aprendendo ela com parafuso e aqui é só apertei esse parafuso e trava também pessoal resolvi deixar ela move desse jeito porque depois nós vamos tirar para fazer algumas outras comparações e outra coisa que eu mostrei foi esse suporte que eu fiz aqui para tá fixando ele ali para não ficar balançando e deu inclinada aqui nessa parte também para ficar com o visual mais legal mas então pessoal enfim ficou pronto o nosso projeto galera vamos partir para os primeiros textos então pessoal eu não liguei ainda não testei pessoal portanto eu até jogo a tinta nele aqui eu acho que essa tinta nem vai aguentar cara mas só para ficar bonitinho para tirar foto aí e é o seguinte só nós tão até num lugar propício aqui para poder fazer os testes que aqui não vai incomodar ninguém vai fazer barulho atrapalhar ninguém e falar nisso que nós tem que encher o pneu cara que esqueci e olha só pessoal o negócio chegou para nós da Banggood que parece um cadeado mas não é isso que é um compressor de ar a bateria cara olha só que topo e hoje vai ser o dia de nós testar ele aqui e esse primeiro botão aqui pessoal a gente aperta ele segura ele vai liga deve ficar é quadriculando na imagem porque a frequência da câmera é diferente esse primeiro botão aqui já aperta ele ó ele vai acender a lanterna agora que tá muito claro aqui deve ficar aparecer muito não mas perto mais uma vez fica piscando SOS perto mais uma vez perto fica piscando diferente depois vai desliga esse botão demais aqui ele configura a quantidade de PSI vai mudando para frente ou para trás aqui ó mais e menos aí você aperta aqui ó esse do meio aqui ele faz encher ó aperta de novo ele desliga aqui que é o cabinho que a gente coloca aqui ó e lá no pneu tem essa parte daqui ó que a gente coloca lá e rosca e cara e coloca rosca que fica travado lá aqui dentro pelos carinho poder carregar e mais um adaptador que eu tá enchendo bola eu voltei ele só para 20 PSI porque eu não sei que tá acontecendo esse pneu ela tá marcando a 3,5 tava zinca não vai ó, 20.5 lá, tinha colocado, ele desliga automaticamente, cara, show de bola demais, muito chique na hora de guardar a gente encaixa ele aqui, ó, por isso fica parecendo que é de ar, cara, mas muito show de bola ah, esse último botão aqui, você aperta ele, ali tá selecionado pra cá você aperta uma vez, vem pra moto, outra vez pra bicicleta e outra vez vem pra chebola isso aqui é porque já vem configurado ali pra quantos PSI que vem pra poder encher cada um mas você pode regular aqui também depois, o tanto que você quiser aqui, ó lembrando, pessoal, se vocês interessarem em comprar um negócio desse aqui, na Banggood lá tem uma opção, assim, que tem escrito lá, é seguro tarifário se caso vocês comprarem com esse seguro, eles devolvem o seu dinheiro, se caso for taxado mas agora que acabou o momento, eu vou pagando, nós vamos começar a fazer os testes, eu vou ligar mas a partir de agora, pessoal, vocês vão escutar o áudio somente da câmera porque o microfone corta um pouco do som e não deixa aparecer direito agora eu vou colocar a tampinha, ó, vamos ver se vai dar a diferença, chega perto aí vamos ver, ó ó, o que é isso? a diferença? caraca tirar o que é isso? 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 Galera, câmera no capacete e sem a boquinha do escape Com a boquinha no escapamento agora Rapaz, mas dá muita diferença, viu? Nó, o que é isso? Agora com o escape original E aí, o que vocês acharam do barulho? Vocês acharam que deu muita diferença aí? Qual que tá mais legal, mais bonito o barulho? Chegou a hora de nós começar a fazer a comparação com o decibelímite Eu vou deixar mais ou menos um passo aqui, de distância Sempre desse jeito e vamos começar Vou ligar e vou deixar sempre gravando o máximo Escapamento original 103 Escapamento diferenciado com a boquinha do escape 105 Olha, deu pouco a mais Escape diferenciado sem a boquinha 111 Escapamento só o cano Doido, agora fez barulho, velho Nossa Deus, 122, cara Mas então, pessoal Escapamento original 103 Escapamento com a boquinha aqui 105 E escapamento aberto aqui Sem a boquinha 111 Agora eu pergunto pra vocês Será que esse escapamento aqui Com a boquinha igual tá aqui Com 2 decibéis a mais do original Será que passaria no emeto? Será que seria aceito? Coloca nos comentários Me saber o que vocês pensam E o que vocês acharam dos barulhos aí, cara Tá parecendo com qual moto Esse barulho aí? Qual moto tá parecendo? Se eu tivesse um tornado, cara Com um motorzão Poder a gente colocar ele Eu acho que ficava um barulho muito maneiro demais, cara Ah, e fala pra nós Qual o nome que nós colocamos nesse escapamento Que isso ficou parecendo com o quê? Ficou parecendo mais com uma antena de televisão Uma árvore de Natal Sei lá Dá um nome pra nós aí Agora uma pergunta Que com certeza vocês devem estar se perguntando E querem perguntar pra mim, né? Qual o intuito desse vídeo? Qual o intuito desse projeto? Porque sempre tem um intuito, né, cara? A ciência que eu tava buscando Em cima desse projeto Foi o seguinte É que esses escapamentos Que vendem Originais Eles têm um miolo por dentro Que isso aqui estraga Com pouco tempo aí Com um ano No máximo dois anos Ela se estraga Começa a chacoalhar Você tem que jogar ele fora Trocar E se a gente Produzir um escapamento Que não tenha miolo por dentro Igual esse aqui Com certeza, cara Ele daria pra gente remendar Né? Não ouço Começou a apodrecer Um caninho desse aqui Você vai e coloca outro Remendo Tampa o buraquinho E continuaria a mesma coisa Daria pra você remendar E não precisar ficar comprando outro Entendeu? E aqui, ó Eu acho que daria pra melhorar Muito mais, pessoal Porque aqui, ó Na hora que eu fui furar A broca Deu uma abrida a mais Aqui, cara E ficou bem maior Que esse dali, ó Dali tá bem mais menorzinho Que esse buraco daqui E aqui Se tivesse um caninho Se eu tivesse colocado um caninho Que eu vacilei Podia ter colocado um caninho Igual aquele Se tivesse um caninho Pelo menos um tamanho assim, ó Entendeu? Colocando um caninho aqui Vindo até aqui Mais ou menos assim Sei lá Rapaz, eu acho que Ficava praticamente idêntico Só mudaria o barulho Mas a quantidade de barulho A altura do barulho Ficava idêntico ao original, cara Eu acho que ia abafar Ia abafar legal Ficar filetudo Às vezes até faço esse negócio, cara Não sei Mas eu quero, pessoal Que vocês vão colocar nos comentários aí Ideias e sugestões De escapamento aí Diferenciado Pra nós estar fazendo aí, cara Que eu agradeço Fazer esse projetinho E se vocês tiverem gostado, cara Eu posso até estar executando Um outro projeto que eu imaginei, cara Se vocês tiverem gostado Vocês falam pra nós Aí nós vamos aumentar essa série E fazer um negócio diferenciado aí, cara Que eu acho que Esse próximo que eu imaginei, cara Vai ser bem mais eficiente De que esse daqui ainda Talvez fique até mais eficiente De que esse original Mas eu não sei se deu pra vocês contar A quantidade de vezes Que nós tiramos um escapamento Depois outro Pra nós fazer esse vídeo, cara Deu bastante trabalho Mas eu só peço pra vocês, cara Que vocês compartilhem bastante Principalmente se inscrevam no canal, cara Pra ajudar a fortalecer aí Pra nós continuar E lembrando, pessoal Pra quem quiser se tornar membro do canal Vai estar fortalecendo bastante Tanta gente E tem prioridade Na resposta dos comentários Vamos tentar responder todos E vai deixando sugestões de vídeos De projetos Que nós podemos fazer Com essa moto aqui, pessoal Porque isso aqui Nós comprou só pra fazer Essas experiências absurdas mesmo E se vocês não joinham lá no começo Joia agora pra nós, hein, pessoal E segue nós na rede social Tudo aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser, hein Então, galerinha, ó Fui Olha só, rapaz Achei uma árvore de escapamento E se você gostou desse vídeo Você deverá gostar também Desse vídeo Onde nós fizemos Um escapamento De bambu para moto